Oi, eu sou a Raíssa Especian, da Papelaria Judá. Hoje eu estou aqui na nossa loja, na nossa segunda unidade na cidade de Campinas e eu vou te mostrar um pouco do meu dia, um pouco da nossa rotina, então vem comigo! A minha história com papelaria começou muito cedo, na verdade eu sempre vendi coisas, eu já vendi maquiagem, quando meu pai viajava para o Paraguai e tal, ou para fora, ele trazia umas coisinhas para mim e eu estava sempre vendendo para as amigas, às vezes eu vendia coisa usada minha mesmo, alguém elogiava, ai gostei dessa sua blusa, eu já, quer 10 reais? Eu sempre gostei muito dessa experiência de troca, de compra e venda, inclusive papelaria mesmo, quando eu estava na quinta série, o meu pai me levava no centro da cidade, eu comprava lá canetas que eu pagava 2 reais em cada, na época elas tinham um pompom de elástico assim na cabeça e eu vendia por 4 reais. Depois, quando eu já tinha uns 18, 19 anos, eu já fazia estágio numa empresa de tecnologia e não ia ter oportunidade de me efetivar lá, então a gente começou a buscar alternativas, né? E a minha mãe foi comprar a lista de material escolar dos meus irmãos, nessa época era janeiro, e quando ela passou em frente uma papelaria, ficava em outro bairro, um bairro bem pequeno, uma loja bem pequenininha, bem improvável, tinha uma placa, passo o ponto, e a minha mãe me ligou e falou assim, Raíssa, a gente morava num prédio, Raíssa se arruma, que eu vou passar aí pra buscar você, vou te levar num lugar, se você gostar, você vai me falar, tá bom? Aí eu me arrumei rapidamente, eu estava de férias desse meu estágio e eu fui, me arrumei. Quando eu cheguei lá, na frente do lugar, eu vi a placa do passo o ponto, a minha mãe falou, e aí, Raíssa, se a gente pegar essa papelaria aqui, você cuida pra gente? Então, na época eu tinha 18 anos, eu era 19, 18 anos, eu era estagiária, e aí foi assim que eu dormi estagiária, acordei dona de papelaria. A minha estratégia pra alavancar meu negócio foi quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, hoje eu já tenho três, e eu lembro que começou a me dar um pouco de preocupação, assim, nossa, não tenho ninguém que eu possa chegar e pedir um aumento, né? Nossa, você pode, oi patrão, você pode me ajudar a aumentar aqui o meu salário? Não tinha isso, isso me deu uma mega crise de consciência, assim, e eu falei assim, cara, eu mesma sou minha patroa, aquele foi um dos meus day ones, assim, sabe? E eu entendi que tudo só dependia de mim, então eu comecei a ter algumas atitudes, como eu digo, né? Comecei a trabalhar depois das 18, sabe? O trabalho, após o trabalho, e nessa época eu visitei, listei, né? Pelo Google, algumas papelarias aqui da nossa cidade, e fui visitar uma a uma pra poder buscar bastante inspiração, ver aquilo que eu podia modelar dentro do meu negócio. Na verdade, eu queria copiar, né? O que já tava dando certo pra outras pessoas, mas não teve jeito. O que aconteceu comigo foi que eu me deparei, fiquei de frente pro espelho, percebi que erros que eles cometiam no negócio deles, eu também tava cometendo no meu negócio, e ali a minha cabeça, pá! Eu falei, nossa, entendi tudo, já sei o que eu tô fazendo de errado. Então eu pegava lá, por exemplo, produtos pequenos, como pilha, esse tipo de coisa, que a pessoa, ela não... bateria, isqueiro, estilete, a pessoa não sai necessariamente da casa dela buscando isso. Então você precisa colocar isso mais na cara do cliente, são vendas por impulso. E eu tava colocando isso tudo num lugar zero estratégico. Tinha produto de criança que eu guardava lá em cima. Então isso tudo não tinha muita estratégia de negócio, de visual merchandising, né? Que é essa organização. E aí eu entendi, percebi que eu precisava melhorar nesse sentido, e comecei a fazer essas transformações. Sem gastar dinheiro nenhum, só fazendo essas mudanças, a gente já teve um aumento de 30% no valor do nosso faturamento. Só mexendo no nosso espaço de loja. E aí eu não preciso nem te falar, né? Eu me apaixonei por organização, design, visual, estética, e aí é o que vocês estão vendo hoje. Depois que o nosso negócio começou a pegar um pouco de corpo, sabe? Eu comecei a entender como é que funcionava, e que tudo era um ciclo, né? E se eu organizasse esse ciclo, era só ir repetindo, né? Com mais talento, com mais precisão, com mais habilidade. Começou a ficar meio claro pra mim que o nosso caminho seria uma próxima loja mesmo. Eu já sabia exatamente como eu queria que fosse o local onde eu iria abrir uma próxima loja. Porque a nossa primeira loja foi aberta em um bairro. Então eu sabia que dessa vez eu não queria construir o ponto. Porque eu levei, sei lá, uns 5 anos na construção de um ponto, investindo em marketing. Não era um lugar óbvio aqui na minha cidade de Campinas, em São Paulo. Então eu resolvi, é assim, eu falei, eu quero abrir num lugar bem urbano, não exatamente no centro da cidade, porque o meu público é mais A e B, mas eu quero abrir num lugar bem assim, bem movimentado, numa rua e tal. Precisa ser um salão bem quadrado, bem iluminado, que eu não precise fazer reforma. E eu comecei a andar pela cidade, o meu marido ia dirigindo, e eu ia assim ó, filmando tudo que eu podia pelos lados, até que um dia, de repente, eu passei em frente de um salão, que a fachada era toda de vidro, ele era quadradinho, conforme eu tinha imaginado, fácil para elaborar uma fachada. Aí eu falei para o meu marido, Guilherme, para o carro! Para! Ele estava no meio da rua. Aí já estava mais tarde, era umas 7h30 da noite, acho que era umas 10h30, a gente veio comer pizza numa pizzaria aqui perto. Aí ele parou o carro assim, veio, esperou o sinal fechar, veio dando uma resinha devagar, quando eu enfiei a minha cara aqui no vidro, que a fachada era toda de vidro, eu fiz assim ó, eu vi tudo que eu estou vendo aqui agora, eu vi desse jeito. Do jeito que vocês estão vendo aqui essa loja, foi o jeito que eu vi também naquele dia. Eu enfiei meu rostinho assim, e eu lembro que eu falei, vai ser aqui, está decidido. Eu não sabia se estava disponível para locação, eu não sabia quanto que ia ser, se eles iam aceitar meu fiador, se eles iam ter... Eu não sabia de nada, mas eu sei que eu botei na minha cabeça, falei, vai ser aqui, precisa ser aqui. E foi! Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona um pouquinho da nossa organização, reposição de produtos e a limpeza aqui da loja. Hoje, nós procuramos ser uma papelaria judá para todos. Então, eu digo assim, tem que ter desde a tesoura mais básica até aquela mais diferente, que hoje é o que a expectativa do cliente sobre a nossa loja, né? Produtos diferentes. Então, o nosso forte realmente é curadoria. Eu procuro escolher os produtos como eu escolhia desde lá do começo. No começo, quando eu só tinha grana para comprar um ou dois de cada, né? Ou o mínimo que vendesse, eu lembro que eu falava assim para a minha mãe, se sobrar, a gente pega para a gente. E é curioso que até hoje esse lema pegou, porque eu acho que não tem um produto aqui dentro que eu não teria. Muita gente diz, mas você tem que comprar, não como se fosse para você, como se fosse para outra pessoa vender. Eu, no caso do meu negócio, eu dei a sorte de eu ser quase exatamente a persona de marketing do meu negócio. Eu sou a persona, eu sou a cliente provável. Então, tudo que tem aqui eu compraria, eu que comprei, como se fosse para mim. E eu busco isso. Produtos totalmente diferentes, criativos, que as pessoas não encontram em outros lugares. Até por isso que uma das coisas que me tornou conhecida nesse ramo também foi isso, a curadoria de produtos diferentes, que originou um dos meus produtos aí da raiz especial mesmo, né? Que é a lista de fornecedores, que hoje eu vendo e tal, e tem esse sucesso justamente por causa disso. Assim como numa padaria, que o produto mais vendido é o pãozinho, o nosso produto mais vendido é o papel. Mas, curiosamente, e também não é o produto que a gente tem mais margem, a gente vende esse produto a uma margem bem apertadinha para ele poder ser o chamariz para aqueles produtos onde, de fato, nós vamos ter lucro. Então, hoje, se você entrar em uma papelaria, qualquer que seja, eu acredito, no Brasil, eu sei disso porque eu tenho muitos grupos de papelaria, né? Hoje eu tenho quase 500 alunas e é sempre a mesma coisa. O produto mais vendido de uma papelaria é sempre caneta e caderno. Quando a gente foi pensar na iluminação aqui da loja, eu lembro que era uma das coisas que eu mais reservei recurso, se é que eu tinha recurso naquela época para abrir essa loja, né? Eu lembro que eu falei assim, as lâmpadas eram todas brancas. Então, eu peguei e falei assim, não, eu faço questão de que as lâmpadas sejam amareladas. Se eu não me engano, é 3 mil Kelvin, né? Essa iluminação. E aí eu lembro que eu falei, eu quero uma lâmpada bem amareladinha para trazer aquela sensação de conforto e de pôr do sol. E é exatamente o que a gente tem aqui. Quem olha lá de fora, aqui para dentro, tem um ambiente tão aconchegantezinho de casinha de boneca. Era isso que eu queria. Nós inauguramos o nosso site dia 1º de março de 2020. Pois é, 20 e poucos dias depois viria aquele fenômeno que abalaria o mundo todo. Pelo menos o meu mundo, né? O mundo já vinha sendo abalado pela pandemia. Mas aqui em Campinas, o decreto oficial de pechar foi 23 de março. E a gente, dia 1, resolveu lançar. Porque a gente passou um volta às aulas onde o nosso Instagram, a gente alcançou a marca naquele momento de 20 mil seguidores. E eu lembro que as pessoas começavam a pedir, ah, eu amei essa caneta, mas eu sou da outra cidade, eu sou não sei o quê. E aí eu ficava vendendo pelo WhatsApp e aí eu falei, chega disso. Quero uma coisa mais escalável, quero uma coisa que possa estar vendendo para mim enquanto eu estou dormindo. E aí a gente foi, resolveu inaugurar o site. A identidade visual da nossa marca e toda a nossa comunicação precisava destoar muito daquele corporativo preto e branco, daquele escritório cinza. Eu não tenho nada contra o escritório cinza, só que eu precisava trazer a criatividade e o principal. O nosso público é 95% mulheres, aquele público interessado, aquele público fiel. Então eu precisava trazer algo que se comunicasse com mulheres e com crianças da melhor maneira possível. E aí foi meio que uma jornada pessoal, né? O que eu gosto? Ah, eu gosto da cor verde água. Eu também gosto de rosa. E aí tem o clips, né? O clips da nossa marca, ele tem um significado que ele é, significa unir, agregar, juntar, trazer para perto, hospitalidade, que é um dos nossos valores. Então, na nossa primeira loja, hoje, já em funcionamento no novo endereço aqui na cidade de Campinas, ela tem um clips de 3,20 metros de tamanho. Porque eu queria justamente trazer um símbolo que tivesse muito a ver com a nossa marca e que quando o cliente visse, pudesse ser uma referência, né? Ah, perto daquele clips, amarelo gigante. Eu quero uma loja totalmente fluida, que de qualquer ponto dela que eu tiver, eu consiga enxergar ela inteira. Então eu não queria aquelas gôndolas, aquela coisa, sabe? Bem tradicional. Eu queria uma loja com mais, uma carinha de boutique, com uma carinha aconchegante e também que eu tivesse essa visão geral de tudo. Hoje, a maior parte das nossas vendas acontecem no nosso próprio site, no nosso próprio endereço, papelariajudá.com.br. Foi uma escolha também que a gente teve que fazer, porque eu comecei a perceber que os marketplaces focavam muito no volume, no volume, e o nosso trabalho aqui, ele é um trabalho de agregar valor. Então, claro, eu posso vender a calculadora apenas pela funcionalidade dela de calculadora. Só que os nossos pedidos no site, além deles terem uma embalagem especial com papel de seda e uma caixinha bonita também, e o perfume específico, que é o mesmo perfume aqui da loja, eu percebi que eu não me adaptava tão bem a trabalhar só nesse grande volume do marketplace, que não conhece o cliente, que não tem esse relacionamento com ele. Eu trabalho, sim, com o marketplace, mas eu vou admitir para vocês que não é o meu foco. Hoje nós estamos no Mercado Livre, já trabalhamos com Oliste, Shopee, Magazine Luiza, mas hoje o meu foco realmente e a minha energia estão no meu site próprio e principalmente no meu clube de assinatura de papelaria, o Clube Judá. Lives no Instagram eu faço com uma frequência muito menor hoje do que eu fazia na época da pandemia, mas quando nós fazemos, nós gostamos de fazer ela à noite ou espontaneamente durante o dia para deixar ela salva no nosso perfil como um conteúdo fresco daquilo que a gente está fazendo. Então se eu faço uma live durante o dia, eu mostro, gente, estou abrindo essa caixa aqui que chegou, aí eu vou mostrando, agora eu vou cadastrar ela aqui junto com vocês e eu vou fazendo ao vivo e falando, como se a pessoa estivesse me observando, trabalhar ali no dia a dia mesmo, ou se eu vou ter uma campanha de vendas específicas, se eu recebo uma remessa de produtos, eu já vou fazer uma live para mostrar a funcionalidade e tal e aí eu faço de noite uma coisa mais preparada, eu preparo uma oferta, por exemplo, quem comprar hoje ganha também um brinde. Então a gente organiza uma oferta, como a gente fez aqui uma live que chamou uma campanha que a gente fez, fora de data, fora da nossa sazonalidade que chamava chuva de cores, que era como um Black Friday fora de época. Todos os dias nós publicamos um ou dois vídeos curtos nas redes sociais, YouTube Shorts, que são os vídeos curtos do YouTube, no Quai, no TikTok e no Reels do Instagram. Todos os dias a gente solta um vídeo curto. O Instagram também requer um trabalho de Stories, Stories. Então nós fazemos quatro, cinco ou seis ou dependendo da ocasião até quinze, vinte Stories de dez, doze segundos ou vinte. Só que para a gente é muito natural. A gente vai gravando ali o dia a dia mesmo, eu vou falando o que eu estou fazendo, não requer uma grande preparação. E nós postamos três vezes por semana vídeos longos. Ei, mas não vai ficar falando, né? Também, tendo equipe para fazer isso, você consegue. Não começou assim, não. No começo, era só eu. No final do expediente, que eu trabalhava como balconista, né? Quando começou a loja, no final do expediente, eu parava tudo, pegava um pedaço de cartolina, ia juntando uma meia dúzia de produto assim em cima da mesa e tirava uma foto. Então eu comecei assim. Depois, eu fui percebendo que aquilo lá me dava resultado, aí eu fui aumentando. O importante é começar. Hoje nós temos um clube de assinatura de papelaria, chama Clube Judá. Ele começou porque a Tilibra, uma pessoa que eu conheço dentro da Tilibra, sugeriu, falou, por que vocês não começam um clube de assinatura de papelaria? Eu não inventei a roda. Já existiam outros clubes de assinatura de maquiagem, de vinho, não sei o que. E também já existiam outros clubes de assinatura de papelaria. Mas eu falei assim, Clube Judá só vai ter um. Aí, eu resolvi mandar fazer essas caixinhas personalizadas. Nós trabalhamos aqui na loja, o nosso marketing e tal, a gente trabalha por temporada. Então, nesse momento, a gente está na temporada nostalgia, crianças. E aí, a mesma pessoa ainda que desenvolveu o nosso logotipo foi o que desenvolveu o logotipo do Clube Judá, é o que desenvolve o design ainda das nossas caixinhas. Então, aqui, o cliente tem aquela experiência de receber em três planos diferentes uma assinatura de papelaria que eu faço a curadoria todos os meses e chega na casa dele. Então, nós temos planos a partir de R$ 49,90, R$ 99, R$ 179,00. E agora, para o Natal, a gente vai lançar um aí com valor acima, que eu ainda estou decidindo. Vai ser entre R$ 249,00 e R$ 300,00. Mas, Raíssa, tem gente que compra isso? Tem. Tem, porque essas lojas estão de pé e as pessoas ainda pedem mais. Então, pode confiar que tem, sim. Vim aqui para os bastidores agora, onde a outra parte da magia acontece para explicar como é que a gente cuida dessa parte administrativa e tudo mais. Hoje, o meu marido trabalha comigo, a minha mãe também e nós dividimos as funções. O Guilherme, então, cuida de toda a parte financeira. Ele é quem faz o controle de caixa, acompanhamento dos cartões de créditos e algumas negociações também é ele que cuida. Eu cuido da parte de marketing e a minha mãe, a Daniela, cuida das lojas físicas e das equipes. Então, ela está sempre de olho nas necessidades das funcionárias, contratações e etc. Nós fazemos um controle financeiro aqui todos os dias. O Guilherme opera pagamentos e faz a gestão disso dentro do nosso sistema. Então, nós temos um sistema integrado para as nossas lojas, onde nós controlamos ali contas a pagar, contas a receber, emite boletos que são feitos para clientes e ele também faz alguns planejamentos financeiros para que a gente não fique também andando no escuro. então, hoje, nós temos uma reunião onde ele vai me mostrar, já que eu estou à frente de tudo com essa visão geral do negócio, onde ele vai me mostrar quanto nós temos de recebíveis, quanto que vai entrar o contas a receber no cartão de crédito ou nos boletos faturados e quanto que a gente tem que pagar, porque isso aí nos oferece um limite de quanto eu posso comprar em produtos ou de quanto eu posso gastar. Então, essa reunião aí, ela acontece de maneira semanal, preferencialmente, claro que nem toda semana dá, mas a gente vai se organizando da melhor maneira possível. O importante é não abandonar de uma vez, dar o nosso melhor, porque a gente sempre tem que estar resolvendo muitas coisas. Então, a gente resolve o mais urgente de todos os dias, sem esquecer as coisas importantes que vão te dar um norte, um leme para o seu negócio, senão você vai estar velejando no escuro. Nós entregamos para todo o Brasil. Inclusive, hoje, devido a nossa página do Instagram ser grande, a gente até tem procura de pessoas que buscam de outros países, mas a gente ainda não viabilizou essa parte, porque eu acredito que tem muitas oportunidades aqui dentro que nós queremos cuidar ainda, mas qualquer pessoa do Brasil, inclusive, acho que a gente já vendeu para todos os estados. Quando eu fui pensar numa papelaria, eu queria muito pensar na experiência completa do cliente. Como o cliente nos conhece, em muitos dos casos, pelas redes sociais, através do Instagram, então eu queria ter algo que remetesse e conectasse esses dois planetas. Então, a gente pensou aí numa... Nesse painel Instagramável e tem um dos nossos principais símbolos, que é o clips. O clips tem o significado de unir, agregar, somar. essa característica toda da loja, eu não quis que ela se perdesse em nenhum detalhe. Então, eu quis, por exemplo, carrinhos que fossem da mesma cor da nossa loja. Eu quis que todos os móveis, como as mesas e toda a mobília, a palavra do nosso projeto de arquitetura, enquanto eu fazia com as minhas arquitetas, era permeabilidade. Eu quero uma loja totalmente fluida, que de qualquer ponto dela que eu consiga enxergar ela inteira. Então, eu não queria aquelas gôndolas, aquela coisa, sabe? Bem tradicional. Eu queria uma loja com mais... Uma carinha de boutique, com uma carinha aconchegante e também que eu tivesse essa visão geral de tudo. Por isso que os móveis são todos vazados com essa parte de ferro, que remete a um industrial, e esse tampo de pinos, claro, que foi referências estrangeiras que eu consegui na época e eu mesma, a mão, junto com a... Desenhava num papel, passava pra minha arquiteta, ela falava, ó, esse móvel seu não se sustenta de pé, vamos fazer assim, assim, assado? Então, eu fui fazendo a parte de visual, ela foi me fazendo a parte estrutural, foi um trabalho conjunto. Numa papelaria, a gente precisa de alguns móveis que são meio normais, né, tipo as mesas, mas eu também precisei de alguns móveis mais específicos, como, por exemplo, onde eu vou colocar as canetas de forma que elas fiquem bonitas de expor pro meu cliente. Então, a gente desenhou esse móvel aqui. Hoje em dia, você já encontra ele em bastante lugar e tal, mas foi exatamente eu, as minhas arquitetas, nós desenhamos, acho que essa aqui é a versão 20, porque nós desenhamos várias e a gente foi pensando até chegar nesse formato. hoje em dia, é mais comum, como eu falei, né? Você já encontra em mais lugares, inclusive a empresa que fabricou pra mim hoje vende até no Mercado Livre, mas esse desenho ele é meu. E aí eu também queria móveis assim, ó, mais vazados, sabe? Esse aqui era o nosso projeto inicial. E aí, pessoal, o que vocês acharam da rotina e do dia a dia de uma papelaria? Vocês estavam achando que era só vender caneta que era simples, né? Não, tem toda uma estratégia, um pensamento e uma mágica por trás disso. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas eu espero com certeza te receber aqui na minha loja na cidade de Campinas, quem sabe aí pro ano que vem em mais cidades do Brasil. E lembre-se, canal empreender, assistir já é um bom negócio. E aí